O que é utopia, né? Uma coisa que a gente gostaria que fosse. Uma coisa que a gente sonha que aquilo possa... que uma coisa possa ser, né? Eu tô convidando a criança a pensar, a olhar pra cidade como a cidade... Como seria se a cidade fosse diferente, né? Um dia vai ter peixe no Tietê Um dia eu vou poder ir lá pescar Eu vou chegar pedalando a bicicleta Deito na grama na beira do rio É uma música que eu penso muito assim... tá ligada pra mim a esses últimos tempos de São Paulo que o carnaval começou a voltar pra cidade, as pessoas começaram a andar na Avenida Sumaré, outras ruas se tornaram ruas de se andar. Eu acho que foi um tempo que a gente conseguiu de novo voltar a ver a cidade como um lugar onde a gente pode habitar, né? E não apenas um negócio que a gente passa por ela. Eu pego um barco, bar, vou navegando pelo rio Passo por baixo da ponte do limão Vou tomando meu suquinho, cantando uma canção E aí Obrigado por assistir! E aí